Algo que existe desde 96, desde que Arsene Wenger entrou neste Arsenal. E atenção porque Douglas Costa pode fazer aqui mais um. E repete-se para já a goleada da primeira mão, 5-1. Arturo Vidal a fazer outro golo, a pisar nesta partida e leva já 5-1 na Liga dos Campeões. É o Renato Sancho que desbloqueia a jogada. É o que mete o passo vertical para o Douglas Costa. É o naufrágio total da equipa do Arsenal. Vamos ver aqui o Renato, com todo o espaço entre linhas. Manobra, não há pressão. E depois descobre o Douglas Costa, excelente. Posição legal. Grande assistência de Renato Sancho. A assistência é de Douglas, mas o passo de facto é de Renato Sancho. É o descalabro total.